Boa noite, galera. Eu tive que excluir o vídeo do Renascimento, que eu não consegui postá-lo de novo, né? E vou falar sobre o mesmo tema. O Renascimento, o que foi o Renascimento? O Renascimento foi o resgate dos valores culturais das civilizações greco-românicas, que iam desde a arte à filosofia, à ciência, o apogeu da ciência. Destaca-se nesse período Da Vinci, Michelangelo, Da Vinci, que era pintor, escultor, inventor, cientista, Michelangelo, arquiteto, engenheiro, pintor, escultor, entre outras coisas. E nesse sentido, galera, começa a ter um apogeu das ciências. E primeiramente das ciências naturais, né? E nesse toado surgem homens como René Descartes, Maquiavel, entre outros, que vão resgatar a cultura greco-românica. Por isso deram-se o nome Renascimento Cultural. Porque era justamente esse propósito, renascer. E nesse sentido, eram financiados pelos chamados mencenas, que faziam com que esses artistas e cientistas desenvolvessem o seu trabalho. Nessa toada tivemos também Nicolau Copérnico, entre outros, que inclusive renegaram seus estudos com medo da chamada Inquisição, que aqui eu não vou entrar em detalhes, né? Mas, por exemplo, um grande mercenato foi o Papa. O papado foi o mercenato. Ou seja, investiu em artistas como, por exemplo, Michelangelo, que desenvolveu a Capela Sintestina. Da Vinci foi um grande nome dessa fase. que possibilitou o desenvolvimento e o rompimento dos valores antigos. Por isso foi chamado de Renascimento. Espero que vocês gostem desse novo vídeo. Dê um joinha, dê um joinha. Comentem aí e... Fala! Fala! Fala!